Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, eu sou o Alisson, sejam muito bem-vindos ao meu canal Começando mais um vlog aqui pra vocês, amanhã a gente vai viajar e a gente vai mostrar um pouquinho aqui do bastidor O manda-mala na verdade já tá pronta, né? Mas a gente só precisa finalizar Nós estamos muito organizados, rápidos Só que não, né? Só assistir o outro vlog que vocês vão ver a bagunça que tava, pelo amor de Deus Tô muito cansada Nossa, a gente caminhou no outro vlog que vocês vão ver A gente caminhou a tarde inteira porque a ser humana aqui queria encontrar um negocinho aí Que eu preciso assistir o outro vlog pra eu saber E aí a gente cansou, e a gente tinha outras coisas pra fazer, afinal acabamos não fazendo Mas a mala a gente tem que fazer, né? Porque a gente não pode viajar sem roupa e sem nada, né? Então eu vou mostrar pra vocês ali mais ou menos como é que tá E como eu expliquei no outro vlog, o nosso carro é pequeno, né? E aí ele não cabe duas malas grandes ou três, né? Porque nós somos três pessoas, eu, Aris e minha mãe Eu e o Aris a gente tem que dividir a mala Sempre, toda a vida E o problema é que a gente não sabe quantos dias a gente vai ficar ao certo Então a gente não sabe nem a quantidade de roupa que a gente tem que levar Não tem problema, né? A gente pode lavar e repetir a roupa A gente vai ficar pelo menos mais de uma semana, né? É Sabe o problema? É que daí a gente encheu a mala de roupa, não vai caber os calfados Não vai caber necessaire com os produtinhos de skincare que eu tenho que levar Nem os produtinhos de cabelo, tá, 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 xampu, nananá E aí eu quero saber onde é que a gente vai enfiar Ó, porque olha aqui, ó, o lado do Aris Olha o meu lá, todo arrumadinho, bonitinho E olha o lado do Aris Arrumadinho e bonitinho também? Arrumadinho e bonitinho também? Ah, tá Ah, o teu calçado já tá aqui, ó O que que tá faltando aqui, então? Só a bermuda que tá lavando Ih, não, de calçada, tô dizendo De calçada, só o chinelo Só a chinela? Ah, então tá A gente vai levar só dois tênis Dois tênis e dois tênis Ó, ontem o Aris pegou a roupa dele tudo aqui Blusa de time, tem que ter, né? Aí as camisetas dele tudo aqui Ó, todas as camisetas que ele tinha Ele pegou pra levar Né? Aí tá ali o tênis dele Ele vai ir com um, vai levar outro Aqui calça jeans A gente não vai levar muita roupa desse aí Porque a gente não vai sair, né? A gente tem que ficar em casa, né? Ó, tá calor Deve tá mais que aqui Sempre é mais que aqui Aí tá levando duas calças, né? Pijama, bermudas E é isso Não tá faltando nada, né? Não tá esquecendo nada? Tá tudo certo? Agora vamos para o meu lado, então Ai, ai Vamos para cá, então Ó, o meu lado No outro vlog Eu até falei pra vocês Que eu comecei a experimentar as roupas Pra levar tudo certinho Mas eu tô muito cansada E eu desisti, abandonei Eu fiz alguns looks Imaginei alguns E aí separei O que deu na telha aqui E daí lá eu vou ver O que eu uso com o que Porque, tipo, não é difícil, sabe? Eu já tenho mais ou menos em mente, né? E acompanha lá no Instagram Que daí vocês vão ver Todos os lookitos Quero tirar fotos Vou mostrar aqui pra vocês Agora o que eu separei Rosa e verde tem que ter, né? Vocês estão vendo? Rosa, rosa, verde Peguei essa calça de alfaietaria Mas não pra sair nem nada Mas porque eu uso elas No dia a dia mesmo E essa aqui também Que ela é rosa Aí tem essa outra aqui também Que ela é Ela é uma calça Esse tecido mais soltinho Mas não é Meia alfaietaria, né? Essas duas aqui já são Aí tem essa saia midi Ali tem um macacãozinho Que eu vou levar Aí tem minha camisa branca Acho que tá ali também Aí aqui tem shorts Peguei dois shorts jeans Aqui camisa Preta Duas calças Uma slouch E uma pantalona Que eu tô gostando bastante De usar a calça pantalona Aí aqui tem um cardiganzinho Pro dia que vai mais fresquinho Porque eu vou levar Um blazer Este blazer aqui Blazer oversized Este blazerzão ali Daí eu vou levar ele Pra caso esteja mais frio Eu geralmente levo Um jaqueta jeans e tal Mas dessa vez Tô querendo levar o blazer Ele é modelo masculino E bem over Do jeito que eu gosto Aí também tem Blusinhas, né? Tem vários Tem dois vestidos Esse vestido Esse aqui Que é colorido Aí aqui tem Cropped Tem duas Duas muscle teeth E aí tem shorts Tipo de ficar em casa Tipo um short mais soltinho Mais confortável E aqui tem várias camisetas Que daí eu peguei e coloquei aqui E eu espero que não esteja faltando nada Aí meu pijama Da mini de bolinha fofinho A camisa Essa camisa cropped Maravilhosa da Zara Que eu comprei Ainda não usei Vou estrear lá Perfeita Já me sigam lá no Instagram Quem ainda não me segue Pra acompanhar os lookinhos com ela Vão ter vários Aí separei aqui as nossas máscaras Que a gente vai precisar levar Tem mais algumas que estão secando Meus cintos Aqui tem lenços Também que eu vou levar Aqui é o nosso equipamento De gravação A câmera tá aqui na minha mão Mas aí tem o Que a gente vai precisar Carregador da câmera Aqui um HD Eu sempre esqueço o nome iPhone Aqui é um adaptador Pra colocar o celular Caso precise E um Pen drive de celular Caso a gente precise usar o celular Pra gravar Daí é isso que a gente vai levar De equipamentos Né A gente não vai levar a câmera grande Porque a gente sempre leva E acaba nem usando A gente grava esse celular Aí tem esse aqui É o que eu separei por enquanto Essa aqui é uma Gillette Pra lá nos Estados Unidos Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Ela é muito, muito legal Tipo pra levar em viagem Assim Ó Porque ela é bem pequenininha E vem com uma caixinha Eu vou levar ela caso precise Aí esse aqui é um sabonete Né Ele é um Esses negocinho aqui Aí tu mistura com água Ele vira um sabonetezinho Esse aqui é pra tirar maquiagem Né Eu peguei mini Porque eu prefiro levar mini Aqui é meu sabonete Que também tava acabando Eu não ia levar um trambolhão Daí eu botei aqui E aqui é meu creme do cabelo Ai E desodorante E agora eu vou separar o resto As coisas E você tem que separar também Né O que você vai levar Se bem que não né Amanhã de manhã A gente vai tomar banho Daí eu acho que a gente termina De arrumar amanhã de manhã Eu só vou terminar de pegar Meus calçados aqui Eu vou levar vaianas Todas as cores que eu tenho Eu vou levar Tem essa preta Tem essa aqui Verde Tem essa que tá no meu pé Verde também Eu tô mais musgo E tem essa rosa Também Eu vou levar elas quatro Ai de calçada Eu vou levar Ai Eu vou levar esse Easy Vou levar o Nike Que tá lá na sala também Que eu acho que eu vou com ele amanhã Ou vou com o Easy Não sei Ai eu vou levar Essa papete De oncinha Essa verde E a preta Que tá lá na sala também E onde é que eu vou enxerar tudo isso? Ai ai Então Então agora eu vou terminar aqui Não vou terminar aqui Eu vou separar o resto das coisas Porque amanhã a gente vai ter que usar ainda E queria dar a dica pra vocês Que eu já dei lá no Instagram Eu vou dar aqui também A gente vai levar Um steamer A gente sempre carrega esse aqui Apesar de ser meio pesadinho Sabe? Ele é muito, muito bom Tipo, bem melhor do que carrega ferro Né? Ele é super prático Rapidão Esse nosso é da Filco Vou deixar o link aí embaixo Pra quem quiser Ele é muito, muito top Assim Com a mão na roda Pra passar as coisas rapidão, né? E é isso Acho que por hoje é só Boa noite, pessoal E até amanhã Quando continuaremos esse vlog aqui Hello, Domingo Meu Deus Já voltamos Já estamos em Porto Alegre Já, né? É isso mesmo Eles vão mencionar pra vocês Porque a gente só pegou a estrada E agora a gente chegou aqui no hotel Mostrar um pouquinho do hotel pra vocês A gente pegou A gente sempre fica aqui no heater Às vezes aqui, às vezes no aeroporto Às vezes no Davi, né? E aí O que que eu tô falando? Não É isso E aí a gente vai dormir aqui E amanhã seguimos viagens Para a casa do meu irmão Né? É isso mesmo E aí eu vou mostrar um pouquinho Do quarto pra vocês agora Aqui é a porta Do lado da porta Temos um roupeiro Aí por causa do corona Eles tão deixando as coisas Tudo embaladinha Ó, o travesseiro Toalhas Descobertas também E aí aqui é o banheiro, né? Normal Hello Aí temos aqui do lado da porta Temos essa mesinha Né? Que a gente já lotou de coisas Temos uma cama Uma mãe Temos outra cama A gente pegou a casa mais um Aí é assim Simplesinho O quarto Janela Não tem sacada Aí a TV Frigo bar Ali pra botar a mala E aqui Mais uma mesinha Pra quem quiser trabalhar E aí sou eu E esse é o quarto Que nós estamos aqui Aí hoje a gente vai ficar No hotel só, né? Depois a gente vai pedir Serviço de quarto E vai dormir E aí amanhã a gente segue viagem E agora eu vou editar vlog Pra vocês Que eu tenho pra estar hoje Que no caso hoje é domingo E esse vlog aqui vai ser depois Não sei quanto tempo depois Mas ainda tem Uns dois vlogs na frente desse E é isso Que que chegou? Minha Nossa papá A gente pediu pizza E o Alisson a gente pediu de frango E a mãe pediu de calabresa Mas eu vou roubar um pedaço dela aqui também Porque eu amo pizza com cebola Se eu soubesse que eu ia com cebola Eu tinha pedido de calabresa Né? De calabresa? Agora a gente vai comer então E... Nossa, tá chovendo Agora a gente vai comer E vai dormir, né? Pra seguir viagem amanhã E aí amanhã a gente mostra mais pra vocês Combinado? Beijinhos, boa noite e até amanhã! Quem que está derrotado já? Depois de 30 mil horas Chegamos Guardo, meu gorujinho Boa noite Normiu A gente fez 6 horas ontem De boné no Porto Alegre E fez 6 horas hoje Mas as de hoje foram cruéis Porque tipo, depois que passa a freeway Lá em Porto Alegre Sai da Porto Alegre A gente entra numa via E daí é uma vai ou tá vem E aí tem que ficar a ultrapassando os carros E aí parece que nunca mais acaba E aí essa estrada Essas 6 horas de hoje Foram mais longas que o ano de 2020 Nossa, até eu dormi Até eu, né? Várias horas Eu dormi Logo que a gente saiu Logo não, né? Um pouco depois que a gente saiu E agora quase chegando em livramento Já não aguentava mais pra eu Acabei de dormir de novo E chegamos finalmente E agora a gente vai dar uma descansadinha aqui Ah, é a cidade natal, gente Eu sempre falo aqui É minha cidade natal Essa casa que a gente está Que é a casa que eu cresci Cresci aqui E agora ficou com meu irmão Aí meu irmão mora na casa que eu nasci É livramento Sentando em livramento No Rio Grande do Sul Finalzinho lá do Do Brasil Do mundo Do Brasil Do mundo Divisa com Uruguai E aí aqui do lado é a Ribeira Eu sempre falo aqui no canal Que a gente já fez vídeo de compras e tudo mais E com certeza vamos pra Ribeira, né? Porque a gente não é brigada Vamos lá só dar uma olhada Porque o dólar tá muito caro Chora esse menino Vamos lá só chorar É E hoje nós vamos ficar por aqui mesmo Vamos descansar E aí eu quero mostrar pra vocês Durante esses dias Coisas assim que tipo A gente gosta de fazer quando vem, né? De fazer não, né? De comer, né? De comer Tipo, eu sempre venho pra cá E eu marco tatuagem Porque as minhas tatuagens são todas Aqui que eu fiz A não ser essa aqui do ombro Dessa que eu fiz em balneário A única Porque o resto Tipo, essa da mão Essa outra aqui Todas eu fiz aqui com o André E aí eu não sei se vai rolar no final ou não E eu sempre venho e corto meu cabelo também Que é com a Carmen Que é ela que sempre corta meu cabelo Desde pequenininha Então, é Delay E também tem várias coisas que a gente precisa comer aqui Também Que é Delay, né? Aqui tem muitas coisas que não tem lá em balneário Tem Miloha Daí quando a gente encomendar Pegar na padaria Não, não adianta explicar Quando a gente pegar, comprar Miloha Eu mostro pra vocês Tem Miloha Tem croissant Que eu gosto da goiabada Que tem aqui Das Delay Que lá não tem Tem uma limitação Tem, mas não é a mesma coisa É Mas Aí tem cachorro-cão do braço Principalmente quem vier pra livramento E vier pra Ribeira Porque geralmente quem vem ali pra Ribeira Você espera daqui em livramento, né? Como cachorro-cão do braço Como chivito Chivito é tipo um X Só que é com carne mesmo Não é com hambúrguer Aí tudo isso aí Quando a gente for encomendar A gente vai mostrar isso pra vocês no vlog Que daí vocês tem que comer E a gente vai dar as dicas boas pra vocês Não sei se alguém um dia vai vir pro livramento, né? E até quem é daqui não conhece, né? Então é isso Aí a gente vai mostrando os nossos dias aqui pra vocês E agora a gente vai descansar Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esquece de dar um joinha Pra sua notificação Se inscrever no canal pra quem não é inscrito Ativar o sininho pra receber as notificações Eu já falei isso, né? Eu tô bem louca, viu? Ficou cansaço Não esquece de curtir o vídeo Compartilhar com as amigas e com as amigas E não esquece de me seguir lá no Instagram Estamos sempre convertindo em conteúdos E looks incríveis com vocês por lá Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau